Tá quentinha ainda, hein? E para começar a fazer a nossa quiche de frango, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo e vamos colocar uma colherzinha de café de sal. Vamos adicionar uma gema, 100 gramas de manteiga E aí você vai fazendo a farofinha assim com as pontas dos dedos E agora vamos adicionar 4 colheres de sopa de água gelada E agora vamos deixar nossa massa na geladeira por cerca de 30 minutos Já tirei a nossa massa da geladeira, agora vamos abrir aqui numa assadeira E uma dica, eu untei um pouco as mãos com manteiga para abrir bem aqui E agora vamos só dar umas leve furadas com o gafo, que assim evita de ela estufar um pouco E agora vamos levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 20 minutos E vamos fazer um molho branco para colocar em cima da nossa quiche Aqui eu tenho dois ovos e a clara da gema que eu utilizei para a massa Vou utilizar meio tablete de caldo de galinha Vou utilizar meia cebola caramelizada que eu dorei ela Se você quiser colocar a cebola crua mesmo, pode colocar Vou adicionar uma caixinha de creme de leite E agora vamos misturar tudo bem E agora eu vou adicionar o nosso recheio de frango Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como é que eu fiz esse frango desfiado Super fácil de fazer E aqui por cima vamos adicionar o nosso creme Vou colocar uns pedaços de mussarela Vamos voltar ao forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 30 minutos E agora vamos cortar essa delícia para ver como é que ficou por dentro Nossa! Tá quentinha ainda, hein? Maravilhosa essa quiche de frango, gente! Faça aí na sua casa e deixa aqui nos comentários se você gostou dessa receita, tá bom? Um beijão e fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!